Salve, salve galera! Vamos aqui dar um rodezinho agora no caminhão do nosso amigo É o... Viola! É o Viola! Manda um salve pra galera aí, ó! Nós envolvido aqui, tá bom? Mal assombrado! Mal assombrado é nós envolvido, hein? Tudo envolvido aqui no moído! Só o Todd! Nós vamos dar uma volta aqui agora e apresentar pra vocês o Viola aí do Verdão Que vai lá no Verdão é nós, companhia! Olha aí, ó! Que nada, velho! Ó, tá bom! Aê galera! Tamo aqui ao vivo, ó! A galera ali toda tirando foto, olha lá, ó! Aaaaah! Aaaaah! A galerinha do moído! Mais um cerezão pra galera dos alas, hein? Vamos arranhar a céu pra subir o morro ali! Vamos chamar ele, chama ele! Não vai subir o morro agora, não! Não vai! Ó, arranhar a céu! Vai subir agora? O senhor arranhar a céu vai subir agora? Agora eu vou voltar pra eu retornar! Não, ainda aqui é o mesmo, galera! Faz aquilo aliado! Vai retornar agora? É que eu volto aí! Dalião, vai! Gosta o Dalião, Dalião! Vamos lá, vou! Não vou voltar! Aí, galera! Descendo pra você! Aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão! Pô, mas não tem música aí, não? Isso aí tá me deixando apaixonado, cara! Desça no ruído! Quer rir a viola aí juntamente com nós aqui, ó! Bota o trem pra moer aí, vai! Isso me pervina mais a produção, hein? Galera, ó! Galera, tudo bonito! Quem faz vídeo aqui é nóis! Mas não tem preguiça! Que eu perdi o lanche, vai! É, né? O que que tá fazendo? Rapaz, eu perdi o lanche ali! Eu perdi o lanche ali, ó! Eu perdi o lanche ali! Eu perdi o lanche ali! Eu perdi o lanche aí! A brinda branqueada, ó! Eu perdi o lanche! 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 Agora que deu! Aí, galera! Esse caninho verdão! Cop de dia! É um abacatão! É um abacatão aqui! Agora que deu! Só alegria! Cadê o... Você tá vindo? Ah! Eu perdi a família do meu! Já tá dentro, já! Tá pensando? Ali já! E é isso aí, galera! Continua... Escrevendo no canal do Mal Assombrado aí, ó! Violinha de ouro aí! Da volta de 2002! Dá aquele likezinho! O canal agradece! É! É! Só um abacatão! Só um abacatão! Dá pelo menos um... Duzentos por hora subindo o morro aqui! Vamos ver! Agora que deu! Agora que deu! Olha aí, ó! É verdade! Olha o traumático! Olha lá! Só o trote! Aí, ó! Não faz nada! Fiz que engorda! Fiz que engorda! Aí, ó! Bora! Tem que ir... Tem que ir... Tem que ir barriga é ele! Não tem preguiça não! Fiz que não lanche ali agora! Pediu boa lancheada! Tá lá lancheada! Só lancheada! Só lancheada! Parece que não é isso aí! Não! Pode pedir um pão de queiro! Olha ali! Olha o pedigreiro! Olha lá! Vai dar ozinho do pedibreiro! Quem vai dar ozinho agora nele é nóis, ó! Não! Olha lá! Ele vai botar com a janetinha agora ali, ó! Olha aí, galera! Tem que ir embora! 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 Subiu essa serra aqui, ó! É! Olha aí, galera! Tem que ir embora! Tem que ir embora! Tem que ir embora! Nem tentar! Nem tentou! Dá uma alegria, galera! Que tem pressão aí, né, tio! Viu no advertão! Viu no advertão? No advertão! É ele, ó! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Será que ano? Olha como é que o balanç Eduardo fica! A Foz tá no toro, né, tio! Sério! É aí! É aí, tio! Quem sobe 110 é nóis, todos de milho, ó. Ó. É a nossa só o cavalo. Tudo no Rio, tá ligado? Aí, velho, dá o outro pé de branca e fica... Aí, ela já tá perto, não é linda. Ah, menino, vai que é no Rio. Quem da vaca é nóis, galera. Não tem preguiça, não. É aí, ó. Quem anda é ele, hein. Aí, velho, tem balão e vai ele. É, peça no moído, galera. É, velho, que esse vídeo vai pro YouTube. Esse vai. Manda um abraço. Manda um beijo pra Alerquina, pra quê? Lá de... Santo Antônio com Jesus da Bahia. Alerquina. Alerquina, Santo Antônio da Bahia, aí, ó. Santo Antônio do Jesus, né? Jesus, é. E a G, a irmã dela ali também. Abraço pra todo mundo aí. Tá bom, ó. Unidade 118. O pau vai sair na Rota 262. É nóis aqui. É nóis aqui. É nóis desse. É lá, Danielzão. É nóis desse. É nóis desse. Vai retornar? Vai esperar ele retornar ali pra vocês aí, galera. Devagarzinho. Ele vai passar do lado aqui. Cadê? Manda ele vir devagar aqui pra fazer um vídeo pra galera aí. Falou, galera. Já, já. Vou fazer outro vídeo. Vai tá bom aí. Tá vindo. Ah, não. Vambora. Vambora. Especialmente vocês aí, galera. Vambora. 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 É 600, viu? Valeu, 600. 600 cavalos. 600 cavalos. A gente tem 480. Vem lá. É lá que eles peronais. Vem lá. Vem lá. Galera. Danielzão de onda. Salve. Pode. Vem. Vambora. 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 Nossa diversão aí do dia a dia aí, do trabalho, encontrar os camaradas aí, gente boa, e só alegria. Essa daqui é a barranqueira aqui agora, agora a gente subiu ela aqui, agora vamos. Tá acontecendo aí. Tá acontecendo aqui agora. Galera pila, viu? Galera pila mesmo. Isso aí. Falou, galerinha. Um abraço pra todo mundo aí, ó. Se entendeu e compreendeu, mal assombrado sou eu. Tudo em vão. Falou, galerinha. Falou.